Obrigado, excelentíssimo senhor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, na pessoa de quem saúdo todas as ministras e todos os ministros que compõem a Dota Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Peço venha primeiro para esclarecer por que o presidente Felipe Santa Cruz não está pessoalmente fazendo a sustentação oral, porque ele se encontra com suspeita de covid e também com sintomas de febre alta. E eu não me encontro presencialmente porque como também fiz exame hoje, não recebi resultado, estive presente com algumas pessoas que tiveram esses sintomas, eu resolvi não colocar o STJ, embora facultado por vossa excelência, de me encontrar pessoalmente. Por isso que faço por via virtual. Mais excelência, ministro Hermann Benjamin, excelentíssimas ministras, trata-se de um importante leading case acerca de percentuais de honorários advocatícios e a sustentação oral, ora é feita pela parte com procuração nos autos deste advogado, com subestabelecimento, porque o Conselho Federal da OAB requereu o ingresso como terceiro interessado, não obtivemos êxito, respeitamos a decisão do certíssimo relator, mas não conseguimos o ingresso. A OAB de Minas Gerais também requereu, não conseguiu o ingresso. A Associação dos Advogados de São Paulo, porque entendíamos que, como se trata de uma matéria nova em termos de julgamento da Corte Especial, deveríamos ter um maior debate acerca do tema. Esse assunto, inclusive, se encontra com recursos repetitivos na primeira e na segunda sessão do STJ, aguardando posicionamento na sistemática de recurso repetitivo, embora na segunda sessão já haja decisão acerca da matéria, como irei, mas não em sistema de recurso repetitivo, como irei demonstrar. O que a OAB propõe, portanto a parte recorrente destaca, é que se aplique na Corte Especial o entendimento da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1797-095, da relatoria do ministro Francisco Falcão, acompanhado à época pelos ministros Erma Benjamin, Ogues Fernandes e Mauro Campbell, no qual se consolidou o seguinte entendimento. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível, em exceção de pré-executividade, a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios, quando a extinção da execução se der após a contratação de advogado pelo executado. E diz mais a esse importante precedente. Nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015. Pois é sobre este Código de Processo Civil que gostaria de abordar e sentiu o senhor ministro Mauro Campbell, que participou desse importante precedente. O Código de Processo Civil modificou completamente a sistemática anteriormente existente. Em relação à Fazenda Pública, havia uma expressa disposição, dando conta que em relação às causas nas quais ela foi vencida, a fixação de honorários deveria ser por o que se chamava equidade, o que resultava em aviltamento dos honorários advogados. Foi preciso uma grande campanha no sentido da valorização do profissional da advocacia, para que no novo Código de Processo Civil viesse uma disposição diferente. Qual é a disposição? O parágrafo 3º do artigo 85, que vem a fazer o próprio parágrafo 3º o escalonamento dos honorários mínimos em percentuais distintos de acordo com o valor da demanda. Então, quando se fala em equidade, a própria lei já o fez. O que que fez a lei, o artigo 85, parágrafo 3º? Nas causas acima de 100 mil salários mínimos, os honorários são de 1 a 3%. Nas causas entre 20 a 100 salários mínimos, de 3 a 5%. Isso faz-se uma tabela em que as causas de 10 a acima de 200 salários mínimos, os honorários serão fixados, as causas até 200 salários mínimos, os honorários ficarão no patamar de 10 a 20 salários mínimos. Então, a equidade tão falada e tão desejada é feita pela própria lei. E ministro Benedito Gonçalves, ministro Hermann Benjamin, ministro Jorge Mussi, ministro Raul Araújo, ministro Francisco Falcão, trago aqui o testemunho de quem participou da comissão que elaborou este código, trago aqui o testemunho de quem acompanhou a tramitação no Congresso Nacional, que este parágrafo 3º surgiu a partir de um entendimento feito no Congresso Nacional entre os representantes da Fazenda Pública e os representantes da Advocacia, entre a OAB, porque se a Advocacia Geral da União tivesse sido contrária a este dispositivo, teria sido vetado. Então, foi feito justamente com o argumento de que há causas que são de varones elevados. Então, seria necessário que o percentual fosse menor. Então, nas causas de valores elevados, o percentual fora fixado entre 1% a 3% e normalmente são fixados em 1% apenas. E ministro Maria Tereza, deixa eu me trazer a vossa excelência o quanto que mesmo fixando em 1%, a isonomia não se opera em favor do advogado privado. É que o próprio Código de Processo Civil, no artigo 827, diz que ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários aos advogados públicos de 10%. Então, excelentíssima senhora ministra Nancy Andrigue, quando basta que a União, basta que a Fazenda ingresse com uma ação de execução, os honorários são fixados em favor do advogado público em 10%. Mas se o advogado privado for vencedor na demanda, não quer a União que o advogado perceba sequer 1% do valor pleiteado. Então, eu sei que a União vai sustentar depois, logo após. E eu quero aqui deixar um desafio ao advogado-geral da União. Assim como ele propugna que o advogado privado tenha os honorários fixados em valores irrisórios, que ele propugne também, tenha essa altiverde propugnar, que os honorários dos advogados públicos sejam fixados de forma irrisória, que sejam descumpridos os 10% que estão no Código de Processo Civil. Lutamos recentemente no Supremo Tribunal Federal pela constitucionalização dos honorários da advocacia pública. Agora não admitimos que há esse tratamento não isonômico. Ou seja, o advogado público recebe 10% independentemente do andamento do processo. Basta que a inicial seja protocolizada. E veja que em relação aos advogados públicos federais, esse patamar não é apenas de 10%. Esse patamar é muito superior, é de 20%. Então, a lei processual não pode ser interpretada a tratar de forma desigual as partes em litígio. E mais, excelentíssimos julgadores, e aqui eu vou ultrapassar a questão corporativa dos honorários advocatícios em termos de exercício da profissão, para dizer que é importante que os honorários sejam fixados em valores expressivos para que não haja uso predatório da justiça. Para que as partes, quando ingressem na justiça, saibam que terá consequência. Por exemplo, executar alguém que não tem tributo a dever deve ter consequência. Duas partes privadas ingressarem na justiça devem ter custo. E este certamente foi, esta foi certamente um dos objetivos do CPC. Quando o ministro Luiz Fux, em 2009, entregou ao Senado o anteprojeto do CPC, ele assim escreveu, inclusão, abre aspas, inclusão de ônus financeiros aptos a desencorajarem as aventuras judiciais que abarrotam as cortes judiciais do nosso país. Então, os recursos temerários, as ações temerárias, elas têm que ter como consequência o seguinte, aquele que deu causa injustamente a uma demanda deve pagar os custos processuais, incluindo os custos de honorários. Então, além do aspecto de dignificar a advocacia, tem um aspecto inibidor da demanda e do uso predatório da justiça. Veja que o próprio AB juntou em seus memoriais um estudo de análise econômica de direito, um parecer feito pelo especialista Luciano Tchim, em que ele conclui justamente nesse sentido, de que os honorários sucumbenciais operam como amplificador do risco associado à litigância, desincentivando fortemente o ingresso de demandas no contexto delineado pela anotação apresentada. Ou seja, os honorários, eles são também, cumprem esse papel de contribuírem, junto com a altivez dos precedentes, com a diminuição do número de litígios no Brasil. Esse é um dos objetivos do novo Código de Processo Civil. Percebam, Excelências, que neste caso, requer-se também a aplicação do entendimento firmado pela segunda sessão em brilhante voto prolatado pelo ministro Raul Araújo, no qual a segunda sessão disse, nesse ponto, abre aspas, O parágrafo 8º do artigo 85 transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, 1. O proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou 2. O valor da causa for muito baixo, embora se tratando de entes privados, entendeu a segunda sessão que o Código de Processo Civil deveria ser interpretado como está escrito. Quer dizer, somente pode haver o não respeito aos índices e os percentuais do CPC nas causas em que o valor for muito baixo. Por quê? Para evitar o aviltamento dos honorários. E esse foi o objetivo do CPC, novamente chamando, aspas, ao ministro Luiz Fux, no primeiro congresso brasileiro sobre o novo CPC, em 15 de abril de 2015, disse o ministro, abre aspas, honorários têm caráter alimentar, representam créditos preferenciais e são direitos autônomos do advogado, sempre valorizando o profissional. Ou seja, o CPC foi feito, nesse item dos honorários, para valorizar os honorários dos advogados privados e dos advogados públicos, e não para trazer uma interpretação que venha a criar um fosso em que o advogado público recebe 10% a 20% pelo ajuizamento da demanda e o advogado privado não terá direito a perceber sequer a tabela bem abaixo do que consta no parágrafo terceiro. Excelentíssimos julgadores, eu gostaria também de chamar aqui o ministro Napoleão Nunes, um importante precedente, do próprio ministro Erma Benjamin, mas neste caso, foi recorrente o município de São Bernardo do Campo. A Fazenda Pública recorreu para receber honorários e, nesse caso, foi o seguinte a decisão, atestando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, na hipótese de improcedência da exceção de pré-executividade, após a devida impugnação, configura-se a sucubência, sendo, portanto, cabível a condenação em honorários. Ou seja, quando a exceção de pré-executividade é julgada improcedente, de acordo com o Recurso Especial 1669457, os honorários são cabíveis, a favor da Fazenda Pública. Mas se a exceção de pré-executividade é julgada procedente, portanto, a favor do constituinte, a favor do cidadão, não vai haver honorários? Ou os honorários têm que ser fixados em parcela fixa, sem respeitar o patamar do Código de Processo Civil? Então, me parece que o tratamento isonômico de equidade deveria acontecer aplicando ao advogado privado o artigo 827. Quer dizer, o mesmo 827, que prevê de 10% a 20% para os advogados públicos, deveria ser aplicado para os advogados privados, em todos os casos. Essa que seria a verdadeira equidade. Mas, no caso, se está pedindo, pelo menos, que a tabela de honorários do parágrafo terceiro, que comece em 1%, seja aplicado. Ou seja, quando o advogado público tem direito a 10% ou 20%, que o advogado privado tenha, pelo menos, direito a 1%, a 3%. Isso é o mínimo que se requer e é, na prática, o que se está tratando nesta demanda. Teria, excelências, para trazer a consideração, a título de palavra final, um importante dispositivo, que é justamente o parágrafo sexto, esse é a antissubrista Maria Tereza. O que a OAB requer é somente a aplicação da lei. O Código de Processo Civil fora feito, os representantes do povo do Congresso Nacional editaram normativo. E o que diz o parágrafo sexto? Os limites e critérios previstos nos parágrafos segundo e terceiro aplicam-se, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. Então, vejam, vossas excelências, o que diz a lei. O limite do parágrafo terceiro aplica-se, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. E vai mais a lei. A lei fala, inclusive aos casos de improcedência ou sentença sem resolução de mérito. Então, nos casos de uma decisão sem resolução de mérito, pode haver a condenação em honorários. E diz mais o Código de Processo Civil no parágrafo dez. Nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Então, até caso de perda de objeto, é possível a condenação em honorários. E por que, excelências? Para desestimular o uso predatório da justiça. A lei da conciliação, a lei da mediação dos meios extrajudiciais de resolução de conflitos, além do uso dos precedentes, o custo do processo. Então, por que a fazenda pública é uma das maiores litigantes do país? Porque ela não paga honorário. Porque ela não tem custo. E por isso, ela é uma das maiores litigantes do país. E venha aqui, dentro da liberdade do profissional, com toda a amizade que tem ao grande advogado-geral da União, Zé Levy, a quem estimo, consideração e respeito, para dizer que o tratamento que ele prega em favor do advogado público, que ele pregou recentemente no Supremo Tribunal Federal, que eu também preguei, no sentido de que seja respeitado os honorários do advogado público e no patamar de no mínimo de 10%, que esse mesmo tratamento seja por equidade, por isonomia, pelo menos, aplicado ao advogado privado, porque não há ninguém melhor com o advogado público, com o advogado privado, não há. Alento ao eminente advogado que já está com o tempo esgotado, um minuto para encerrar. Então, para cumprir a excelência, é pela aplicação da lei para que façamos como Tobias Barreto queria, que a lei não existe por mero luxo, mas somente para ser aplicada e para que haja isonomia, que haja paridade de armas entre o cidadão e o Estado. O Estado não é mais importante que o cidadão. O cidadão é o centro gravitacional do Estado e da sociedade. O Estado existe e deve existir em favor do cidadão e não o contrário. E o advogado é o profissional do cidadão e todos devem ser respeitados com igualdade, sejam ele público e privado. É nesse sentido que faço a defesa oral pela parte recorrente, mas externando a posição de um milhão de advogados desse país. Muito obrigado, e certinho, senhor presidente, ministro Humberto Martins. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.